Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim falar aqui com vocês sobre a minha dieta ali que eu comecei a fazer para ver se eu perdi alguns quilos e realmente foi bem difícil. Eu comecei ali com a dieta low carb e com o jejum intermitente. Mas eu sinceramente não consegui realmente ficar só com a low carb. O meu corpo precisa de carboidrato, então eu acabei optando por uma dieta com um pouquinho, incluindo um pouco do carboidrato mesmo, porque eu gosto. Vocês sabem que eu gosto de um bom prato, que eu sou uma pessoa que gosto de comer e gosto de fazer comidas também diferentes, tomar um vinho. Então para mim realmente fazer uma dieta muito radical, para mim foi muito complicado e acabou que o meu organismo nem acabou respondendo a essa dieta. E aí com o carboidrato, incluindo o carboidrato, fazendo uma reeducação alimentar e incluindo o jejum intermitente também, eu acabei obtendo aí um resultado não como eu gostaria, mas acabei já emagrecendo 3 quilos aí, mas foi no sacrifício mesmo. Aí com altos e baixos, com dias que eu acabava extrapolando e comendo aí além da conta. Então não foi realmente uma coisa muito fácil. Não está sendo, porque na verdade ainda tenho ainda muitos quilos aí para emagrecer. Mas o que eu vim falar com isso hoje, além de que eu realmente tive que colocar aí o carboidrato na minha dieta, foi de dois líquidos fitoterápicos que eu comprei que até eu tinha comentado no outro vídeo que eu estava tomando um que era para desintoxicar e aí o outro eu ia acabar tomando para queimar a gordura, para acelerar o metabolismo. Só que aconteceu o seguinte, eu comprei este detoxinho aqui que realmente foi muito bom eu comprei ele ali no celeiro, na fórum aqui de Viseu, achei ótimo, o preço era 19 e alguma coisinha então eu tomei, por um mês eu tomei para desintoxicar ali o organismo e auxiliar então na dieta de emagrecimento. Então esse detoxinho aqui da marca Ortes, achei ótimo, não estou ganhando nada para fazer a publicidade do produto é que realmente é muito bom e eu só queria fazer uma comparação com este outro aqui que eu acabei comprando porque eu fui no supermercado ali no Pingo Doce e acabei encontrando esse seca barriga aqui que também acelera o metabolismo pelo menos diz que acelera o metabolismo para auxiliar aí na queima da gordura. Mas entre um e outro realmente este aqui, este detoxinho aqui, eu me arrependi até de comprar este outro aqui porque a diferença de preço era bem pouca e realmente a qualidade deste aqui da Ortes é muito melhor além do sabor também ser mais ameno ali para você tomar durante o dia porque ambos você dilui ele em um litro e meio de água e vai tomando durante o dia. Mas este seca barriga aqui que eu acabei comprando ali, apesar dele ter o crômio que combate um pouquinho é vontade de comer doce e também tem o gengibre que acelera o metabolismo eu acabei não gostando muito do sabor dele, acabei que ele está parado ali na geladeira e eu acabei não tomando ele por causa mesmo do sabor do líquido então eu realmente não sei dizer se ele faz alguma coisa ou não porque eu acabei não tomando ele. Eu preciso aí me programar para encarar e tomar este daqui mesmo com o sabor dele não sendo tão agradável como era este daqui da Detoxine da Ortes que eu achei muito bom o sabor e acabei tomando aí durante o dia porque eu gosto bastante e eu tomo muito líquido que foi uma coisa que eu acabei incluindo mais também nessa dieta porque como você reduz aí a quantidade de alimentos sólidos você inclui mais água para que você fique mais saciada. Então realmente na próxima vez quando eu conseguir terminar este daqui eu vou acabar comprando este outro aqui desta outra marca lá no celeiro de Viseu porque realmente o sabor dele é mais gostoso para tomar durante o dia do que este daqui então este aqui eu não compraria mais pelo simples fato aí de realmente ter um sabor que não é tão agradável quanto este aqui outro da Ortiz ou Ortiz eu não sei como é que se pronuncia aqui esta marca bom então estes dois produtos aqui eu queria falar com vocês e agora também vou falar de alguns produtos de beleza que eu comprei aqui em Portugal com preços aí bem legais, bem acessíveis e eu vou dizer o que eu compraria novamente e o que eu não compraria bom, a primeira coisa que aconteceu é que meu shampoo que eu trouxe do Brasil eu trouxe muito shampoo do Brasil porque eu lavo bastante a cabeça em casa e acabo fazendo prancha aqui em casa também então eu trouxe bastante apetrecho do Brasil quando eu vim agora de janeiro para cá mas é claro que acabou e eu acabei tendo que comprar mais produtos aqui em Portugal então eu fui no supermercado no Pingo Doce e acabei encontrando estes dois shampoos aqui da Guarnier que é ultra suave, está falando ultra suave bom, se é ultra suave, meu cabelo é um cabelo seco, é um cabelo bem ressecado então ele precisa de um shampoo que seja realmente bem suave para poder não ressecar mais o cabelo mas sinceramente este aqui ultra suave da Guarnier não é ultra suave pelo menos no meu caso não fez bem porque meu cabelo ressecou demais ficou muito feio e espigado e eu realmente não compro mais este conjunto de shampoos aqui pode ser que quem tenha um cabelo mais liso, um cabelo mais oleoso ele seja bom agora para o meu cabelo, cabelo seco, realmente não foi bom acabei usando mesmo até o final porque eu não ia jogar fora eu sou contra ficar comprando produtos e jogar fora mesmo porque eu sou meio minimalista com gastos então eu acabo não gostando de jogar produto fora mas este aqui ainda até tem um pouquinho de creme e condicionador ainda e eu vou acabar usando total mas eu não gostei, não compraria de novo este produto então da Guarnier esse outro produtinho aqui também eu comprei lá no Jumbo é um lifting para o rosto com ácido hialurônico está falando que é ultra concentrado o ácido hialurônico é ótimo para preenchimento da pele de textura quem já tem a pele mais flácida então o ácido hialurônico é muito bom também com uma vitamina Q10 também é ótima para este tipo de coisa então esse é da Diadermine então esse produto aqui que é o lifting da Diadermine paguei acho que 9 euros esse tubinho aqui também não compraria mais porque ele não correspondeu aí as expectativas que eu tinha em cima do produto é claro que são produtos baratos e acabam não tendo aí um resultado como uma marca mais específica, mais cara aí do mercado mas eu sinceramente não gostei e não vou voltar a comprar novamente então esse daqui, o lifting da Diadermine não gostei até tem ainda um pouquinho, vou usar até o final porque realmente como eu disse eu não gosto de jogar produto fora mas não gostei muito para a minha pele achei que ele não supriu aí o resultado que eu esperava por ele ser aí um produto concentrado então deveria pelo menos amenizar um pouquinho mais aí dando uma hidratação melhor na pele coisa que não aconteceu aí gente eu comprei então esses produtos aqui também no Pingo Doce eu comprei esse conjuntinho aqui não falo a marca que é mas ele é importado é AA Hydro Algae Pink eu não sabia que ele tinha uma coloraçãozinha ele tem uma coloração aqui tipo um baby cream então eu não compraria novamente porque eu prefiro então usar só o hidratante mesmo sem coloração e se eu for usar então aí uma base eu prefiro usar em cima do hidratante então esse conjuntinho aqui eu não compraria novamente simplesmente por causa da coloração do hidratante mas eu gostei e recomendo aí para quem gosta de usar com cor já com uma coloração já no hidratante ele é uma boa opção e barata também aí eu encontrei esse conjuntinho aqui a última vez que eu fui no Pingo Doce ele tem vitamina Q10 e como eu disse a vitamina Q10 como o ácido hialurônico eles são bons aí para preenchimento em peles mais envelhecidas e em peles mais flácidas então eu gosto bastante e como ele tem também então a vitamina Q10 eu resolvi experimentar e gostei muito do conjunto estou usando aí bastante e o bom desse daqui durante o dia é que ele já tem fator de proteção solar número 15 então se você não está acostumado a usar um protetor específico o bom desse hidratante é que ele já contém também aí fator de proteção solar para você se prevenir aí no sol e o bom também é que ele já tem vitamina E que também é bom para peles mais maduras, peles mais envelhecidas então eu gostei bastante se eu fosse novamente no supermercado comprar eu compraria novamente essa marca aqui chama Be Beauty Care então é uma boa marca e bem barata também que você encontra ali no Pingo Doce então só lembrando que eu não estou fazendo publicidade de nenhum desses produtos aqui eu estou realmente falando aí o que eu compraria o que eu não compraria novamente aqui em Portugal para dar uma ideia aí para vocês que estão chegando aqui em Viseu para ver se você que quer uma indicação de um produto alguma coisa que você possa encontrar no supermercado de preço mais em conta bom, o vídeo de hoje era esse espero que vocês tenham gostado aí tanto da minha dica aí do meu emagrecimento como também a minha dica dos produtos que eu compraria ou não compraria novamente aqui em Portugal e não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal se inscrever se você não é inscrito ainda e eu aguardo você aí no próximo vídeo um grande abraço aqui de Viseu tchau 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 tchau